É o seguinte, para a nova sessão de conversação, começando pela lição 41, essa lição já é uma lição pós-dramática, já trabalhamos uma base gramatical, então é uma lição que vai oferecer menos gramática. Porém, temos aí o título da lição, onde você vai ver que já tem algo relacionado, o tema da lição que vai ser trabalhado, na maioria das vezes. Vem com a sessão do vocabulário, que nós vamos ler juntos. Então, ele traz um vocabulário também contextual, e a sessão do read-on, que deve ser traduzida antes da aula. Então, através de um processo de inferência, você vai fazer a leitura desse material, vai fazer a tradução, e se tiver dificuldade, me pergunta no WhatsApp. Na sessão C, que você está vendo aqui, é também leitura de sala de aula, não impede de você ler antes de começar a aula, mas vai trazer para a gente aqueles elementos que não são ensinados numa gramática, que são as expressões idiomáticas, as gírias. Ah, tá. Depois a possibilidade... Exatamente. Na gíria, eu acho um pouco complicado, porque assim, lembra que eu te falei que eu estava tentando começar a traduzir algumas coisas sozinha, né, que eu vejo por aí, e aí eu estou no processo de ficar acompanhando live de americanos. Ótimo. Porém, esses americanos, eles são jovens, e eu percebo que eles falam muito na gíria. Perfeito. Então, algumas palavras, então tem contextos que eu ainda não consigo entender, é porque eles também falam muito rápido, e é na gíria, né? Sem dúvida. Mas assim, eu vou acompanhando o pessoal comentando, eu consigo entender um pouco do contexto. Correto. É exatamente esse o ponto. Eu falei, meu Deus, como eles falam na gíria? A parte de comunicação, ela... do inglês, ela requer que a pessoa entenda os elementos de... sociais também, né? Não basta simplesmente você ter só a estrutura gramatical. Então, por isso que essa sessão, ela está integrada, tá? Ela está integrada para que você veja, né, a parte de gírias e expressões, para você começar a se acostumar, e também depois eu vou te dar os recursos para você buscar novas gírias, né? Se você não souber algumas. Você tem uma sessão aqui que a gente vai fazer alguns ditados, isso é importante, então. Até no começo das aulas eu passei algo relacionado ao abecedário, em inglês e tudo mais, e aqui a gente vai por uma provinha, vamos dizer assim, né? Eu vou ditar algumas palavras, soletrar. Então, é interessante que você recorde como que se soletra, né? Em inglês. Depois, a parte de lição de casa, ela também é sempre feita antes da aula começar. Então, por isso que eu estou tendo com você hoje essa primeira sessão, né, para a gente conversar, que é o que? Você vai preparar, né? Ele já pede aqui, olha, prepare antecipadamente. Prepare in advance for next class. Então, leia, entenda e responda as questões abaixo, que no caso aqui está na segunda página, onde você vai traduzir, responder em português e traduzir as suas respostas para o inglês. É importante que cada escola determina o passo, o ritmo para o aluno, mas vamos entender aqui o seguinte, que no nosso caso, no caso da coupling, nesta fase nós pedimos que haja a tradução. Então, o método aqui, ele é um método de tradução, onde você, para o nível que você está... Inglês e português. Traduza para o português, primeiro para saber a pergunta, responda a pergunta em português e aí você vai traduzir a sua resposta para o inglês, aonde surgirão as suas dificuldades. Tá. E essas dificuldades a gente vai tratar em cada momento em que a gente estiver, né, avançando. Mesmo, né, antecipadamente, manda por WhatsApp, olha, não entendi o que essa pergunta quer dizer. É como eu falei, nós vamos inferir. E, obviamente, trabalhar essa questão de você se acostumar com a tua própria pronúncia, vamos fazer correções de pronúncias, tá? Então, esse é um passo importante. No final dessa lição, ele sempre traz um tongue twister, que é um trava-língua, né? Aqui, por exemplo, esse tongue twister, ele vem a big black bug, bit the big black bear, but the big black bear, bit the big black bug back. Isso é para ajudar a pessoa a brincar um pouco com o idioma e ver como que as palavras, elas se unem de forma complexa, né? Cada idioma tem a sua estrutura. Depois disso, você vai notar o seguinte, o verso da lição, ele traz alguns elementos que não vão ser trabalhados diretamente na sala de aula. A gente vai sempre pular o verso da lição, mas que você faz em casa. Aqui, por exemplo, você vai selecionar quais são os seus vegetais favoritos, quais são aqueles que você não gosta, né? Então, faça uma bolinha com eles, faz uma marcação, dizendo, olha, I like this, I don't like this, for me it's indifferent, né? Para mim é indiferente, nunca experimentei, né? Para depois a gente comentar no geral. Passando para a lição seguinte, você sempre vai trabalhar na preparação de duas aulas antecipadamente, tá? Então, você vai seguir o mesmo ritmo. Vai ler o título, nós vamos depois ler o vocabulário em sala de aula, você vai traduzir o Uri e Dom novamente, vai ver a sessão do One Slam e One Medium com novos conteúdos, vamos fazer um dictation e vamos novamente para responder as perguntas. Então, você está vendo que agora o foco é maior em responder perguntas e respostas do que falar de gramática. A gramática que a gente vai tocar é muito de leve, vamos tratar muito de coisas novas que talvez você não saiba responder ou lidar. Então, é por isso que agora mudou a dinâmica. Mas é uma dinâmica que você vai ver que você ainda está recebendo informação antecipada. Então, não é aquela coisa da conversação assim, opa, vamos falar e falar de qualquer jeito. Não. Você vai se acostumar, você vai perceber que as estruturas são repetitivas, muda-se o conteúdo, mas a estrutura gramatical é repetida, já é vista. Então, você só vai agora colocar em uso. É diferente, por exemplo, daquela pessoa que fala, ah, puxa vida, eu aprendi tanta gramática, mas na hora de usar eu não consigo, porque não teve a prática. Então, agora você tem isso. E se considerar o tempo que a gente está fazendo em inglês, você está vendo essa parte de conversação em tempo recorde. Você vai gostar muito da turma sua, de quinta-feira, um pessoal bacana também, e vocês têm o mesmo nível. A parte de conversação, eles também vão começar? Eles estão exatamente no teu nível. Eles vão começar junto com você. Bora lá, galera. Falei, ai, meu Deus. Tudo bem? Aí a gente vai fazer essas aulas com o Zoom, eles têm feito com o Zoom, de vez em quando a gente usa o Whereby, mas a gente vai estar disponível para estar tirando dúvidas o tempo todo, ok? Tá bom, combinado. Muito bom, então. Então, a sequência das lições são todas iguais, você vai perceber que ele mantém esse padrão. as pequenas alterações ou conteúdo diferente, eu vou apresentando para você à medida que elas forem aparecendo. E aí